Aí galera, ó, outra manifestação aqui, ó, e agora com o apoio das vãs colar também, né, já passaram aí uns 3km aí já de manifestação, agora começou lá, liberou. Olha aí, agora com o apoio das vãs colar, a galera toda aí, ó, tem que parar essa treina do Cristina aí, ó, é isso aí galera, aí é bonito demais. Ó, a bola. Ó, a bola. Ó, todos por uma nação, hein. Ó, todos por uma nação. Ó, todos por uma nação. Ó, todos por uma nação. Ó, todos por uma nação.